Boa tarde, gente! Boa tarde! Sim, é uma salva, todo mundo feliz que você está aqui, porque amanhã não tem aula. Não, amanhã não tem aula. Não tem que ser porque a gente está aqui, não é não? Eu sou o Marco Diniz. Eu sou o escritor. Todo mundo sabia que eu ia. Ninguém sabia? Caraca! Agora vocês estão sabendo, assim como eu sei, que vocês são escritores, certo? Sim! Esse equipamento está promovendo um grande encontro, que é uma roda de conversa com escritores. E a nossa maior felicidade, a nossa maior alegria é que esses escritores são favelados. São escritores que são da Maré e que estão, através do livro, através da literatura, da arte, da ilustração, mostrando a sua própria história. Então, hoje, a gente vai ter que ir também com o Marco Diniz, que é escritor também da Maré, que vai mediar essa roda. Vocês sabiam que vocês têm mais livros publicados do que eu? Não, não, não. Para vocês verem como é que vocês estão melhores do que eu. Sim. Você participou da Constituição da Praça da Paz, certo? Sim. Como foi para você escrever esse livro e o porquê que você acha que é importante a gente falar e construir uma Praça da Paz? A gente... Cada pessoa foi... Cada um fez um pouco. É, cada um fez um pouco. E outras pessoas, não foi só eu, que tiveram mais criatividade. E, antigamente, muito ou muito tempos atrás, ali nessa praça, ali me via cheio de lixo. Aí, passou uns tempinhos, a gente formou observando e a gente decidimos que a gente ia mudar a praça. E aí, a gente conseguimos. Por isso que vocês escreveram o livro ou o livro que vocês escreveram antes? Não, a gente escreveu um livro depois. Depois? Então, se eu olhar o livro daí, eu vou ver como é que está a praça lá agora? Pode ir. Você tem que ir lá. Se você quiser ir lá, eu te acompanho. Então, peraí, qual foi o livro aí que você tá aí na mão que você escreveu? Se eu governasse a Maré. Se você governasse a Maré? Se você governasse a Maré, o que você faria? Eu... Eu botasse uma placa falando que não era pra botar lixo. Você botaria uma placa dizendo que não pode botar lixo em todo lugar da Maré? Sim. E aí, agora ela vai ler esse trechinho aqui pra gente. Lê pra gente, então. Toda sexta-feira seria dia de reciclagem. Eu sei fazer telefone com rolo, papel higiênico, todas as garrafas hepáticos que estavam no mar e nos rios iriam virar peixes. Ninguém poderia jogar lixo no chão. Assim, o balão seria limpo e a gente poderia pescar e tomar banho, porque ele, na verdade, é um pedaço de um rio. Fala aí pra mim, qual é o nome do livro que você vai falar? É A Maré de Alegria. A Maré de Alegria? Você acha que aqui na Maré tem muita alegria? Sim. Por quê? Ah, porque... Assim, é... A biblioteca é muito acolhedora, que a gente enche a gente muito de alegria. E as pessoas sabem entender mais, vim estudar. Você acha que só aqui na biblioteca tem pessoas alegres? Sim, e outros lugares também. Que outros lugares na Maré que você frequenta que tem gente alegre? Ah, muitos lugares, né? Vila Olímpica, Cã... Vila Olímpica, tem mais lugares? Mais escolas, a galera é alegre? Menos, mais ou menos. Menos? Mais ou menos. Mais pra mais ou mais pra menos? Menos, menos. Sou bibliotecária do Espaço de Leitura Jorge Amado, que fica localizado dentro da Lona Cultural Artesiviana. E eu fiquei muito feliz que as nossas crianças do Projeto Nenhum a Menos foi convidada pra fazer parte desse projeto. E os nossos temas, que eu abordei com as crianças, foi referente às suas vivências, que é referente à saúde, à educação e à segurança. Qual é a história da Lona? É, uma família que chegou na Maré, uma tarde ensolarada, aí foi na padaria, a mãe Marcela foi na padaria, encontrou o pai da Eliana, foi junto com a Eliana lá no Redes, na Maré, e foi lá e conheceu a Eliana, apresentou a Lidiane. Foi aí a Lidiane ajudou ela a encontrar escola, cursos e etc. E você participou do livro O Diário de uma Pandemia. Sim. Ele foi escrito na pandemia? Foi. Como foi escrever esse livro na pandemia? Teve os lados bons e os lados ruins, porque a gente não teve como se encontrar aqui na Bíblia, até como frequentemente a gente fazia. Aí a gente se encontrou, a gente ficava se falando pelo celular, ligando. A gente foi resolvendo e decidiu fazer esse livro, porque a gente estava na pandemia. E esse aí é um diário, certo? Sim. Então tem umas coisas aí que a gente geralmente escreve no nosso diário, ou não? Tem, alguns, mas outros não. O que está escrito nesse livro é segredo? Não. Então a gente pode saber o que tem aí? Pode, que é para o público ver. Então vamos lá, você quer ler aí um trecho, dois? O Diário de uma Pandemia. Foi de repente, acordei bem cedinho, por volta das oito da manhã, e na televisão, a moça do repórter, o tempo todo sofrava em coronavírus. Fiquei pensando, pensando, puxando lá do fundo da memória, mas não conseguia lembrar de nada. Passei o dia todo pensando nisso. Perguntei para minha irmã, minha mãe, e ninguém conseguia me dizer. Tive uma grande ideia. Fui correndo para a biblioteca, pois lá nos livros eu tinha certeza que iria encontrar uma explicação. Muito legal a gente ter a oportunidade de escrever um livro com essas crianças, né? Porque a gente sempre teve encontro com autores, sempre trouxemos autores aqui. E sempre na perspectiva da criança veio e se sentiu também como potencial escritor, né? E hoje vieram as crianças falando, eu sou escritora, eu escrevi um livro, e isso é muito legal. A biblioteca seria muito mais, muito, muito maior, grande, grande, mesmo teria espaço para bebês. Seria mais espaço para brincar e muito mais livros e seriam várias bibliotecas. espalhando na porta toda amarela Clara, diz pra gente o nome aí do livro que você participou a cor da pele é um problema a cor da pele é um problema? não eu acho que não tem gente que acha que sim mas eu acho que eu por mim não cada uma pessoa tem cor diferente isso é bom eu acho que é bom eu acho que é bom Maria Luísa participou do seu governasse a Maré e a Maria Eduarda participou do se eu fosse presidente se você fosse presidente me fala cinco coisas que você mudaria eu tiraria eu tiraria as pessoas de rua das ruas eu tiraria o lixo das ruas abriria mais explicadoras de graça abriria mais escolas e abriria mais orfanatos para os filhos agora lê pra gente aí ou fala de algum desses temas aí que vocês falaram nesse livro aí vocês acham que isso aqui é importante? eu não sei mas se eu fosse presidente eu alugaria uma casa com piscina para todos que moram na rua todo mundo deu risada mas ficaram pensando no que fariam se fossem presidente aí surgiram várias ideias legais teve gente que falou sobre comida mais parquinhos e até sobre acabar com o racismo e você Maria Luisa se você governasse a maré qual seria a primeira coisa que você faria? é colocar mais bibliotecas espalhadas você espalharia mais bibliotecas? aonde? fala pra gente em todas as esquinas todas as esquinas? e na principal e na principal? é muita biblioteca, né? quantas esquinas a gente tem aqui só nessa rua? não sei só aqui desse lado tem sete, né? mais sete do outro lado são 14 bibliotecas imagina vocês querem mais bibliotecas? não sei eu sei então qual é o livro que você vai falar aí? a cor da pele é um problema? a cor da pele é um problema? não não não? não por quê? porque a nossa sociedade ela tem vários tons de pele e várias diferenças tanto físicas e tanto como posso dizer? sobre si tipo assim por dentro e por fora sempre tem diferença todo mundo é diferente um do outro, né? sim mas isso não muda o fato de nós sermos seres humanos e sempre eu vejo casos de racismo de brancos discriminarem pretos e isso não é certo porque isso pode levar alguém a ter problema tipo assim ter problema psicológico por isso tipo depressão é um caso bem sério tipo assim bem grave e que muitas pessoas andam tendo por causa de bullying e por causa dos comentários sobre a própria família também nós somos iguais em tudo não importa a raça e nem a cor se no nosso coração houver amor muito amor se o nosso sangue é igual é vermelho qualquer tema não deveríamos transformar a cor da pele em um problema somos gerados com amor nascemos iguais em tudo por que ainda insistem em diferenças e crueldades nesse mundo?